A polícia militar realizou uma apreensão de entorpecentes na zona rural de Governador Valadares. Durante um patrulhamento, os militares viram duas pessoas e um adolescente consumindo drogas. O trio foi abordado, 13 porções de pasta base de cocaína, 3 celulares e quantia de dinheiro foram apreendidos. A dupla foi presa por tráfico de drogas e corrupção de menores. Eles foram encaminhados para a delegacia de Governador Valadares, onde vão se explicar, né? Aí para o delegado a princípio e depois para o juiz, né? É, isso aí. Tráfico de drogas e corrupção de menores. E o menor que no meio disso aí também é crime análogo, né? E concorre também a sanção da lei aí, né? Que embora não seja tão severa para o adolescente, mas ela acontece.